Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu vou trazer essa trança, são elos de corrente, muito fácil de fazer e que fica maravilhosa, tem um efeito super bonito. Você não precisa fazer só aqui atrás, dá pra fazer com tiara também, se você acrescentar só de um lado, embutir as mechas só de um lado, só pela frente. Você pode fazer ela aqui também na diagonal, começando aqui numa lateral e descendo aqui pra diagonal, fica muito bonita também, use sua criatividade. Pra você que está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sininho pra você receber todo sábado às 9 horas um vídeo novo. Assim eu não paro de fazer conteúdo pra vocês e não sai daí que eu volto já já. Bom pessoal, nós vamos pegar aqui a linha do nariz até aqui atrás, ou aqui é a nuca. Uma faixa de cabelo larga, onde eu vou dividir em três partes, sendo as laterais mais finas que a parte do meio. Agora, eu vou cruzar as partes laterais por cima desta parte do meio. Desta forma. Esta parte do meio, em cima da cruzada, eu vou abrir um buraquinho. Coloquei dois dedos e eu vou levar essa parte do meio por dentro daquele buraquinho que eu abri. E ajustando as laterais. Agora, eu vou embutir mechas finas nas laterais. Seguro aqui no meio e nas duas laterais, ó. Vou de novo cruzar as laterais em cima da do meio. Cruzei as laterais em cima da do meio. Vou abrir o buraquinho na parte de cima da do meio. Coloco dois dedinhos. E trago a parte de baixo do meio por dentro do buraquinho nos dois dedinhos que eu coloquei lá, ó. E novamente, vou adicionar mechas nestas laterais. Vou fazendo isso até a altura que eu quiser. Eu posso fazer quantas argolinhas, quantas correntes eu quiser. Nós vamos fazer mais uma vez. Aqui, enquanto eu faço, nós vamos mandar beijo. O beijo de hoje vai pra Eliana Gonçalves, de Curitiba, no Paraná. Que mandou a foto do penteado dela, da trancinha, lá no grupo do Face. Obrigada, Eliana, aí pela participação. E eu vou mandar um beijo também pro Josef Loslada. Ele não me falou qual é a cidade, mas também mandou uma foto do penteado dele aqui da trança. Um beijo, Josef. Se você quer participar da hora do beijo, deixe aqui nos comentários a sua cidade e o seu nome completo. E pra você mandar uma foto da sua trancinha, de uma trancinha que você aprendeu aqui no canal, é só você entrar em Tranças e Penteados Grupo lá no Facebook. Responde duas perguntinhas rápidas e mande o seu trabalho. Na última parte pro arremate, você pode passar lá do outro lado, sem abrir o meio, porque já vai estar bem fininha. Então, você passa, só passa, ajusta, ajeita direitinho e prende com o elástico de silicone junto das outras duas partes. Você pode ajeitar pra deixar as argolas mais ou menos iguais. Com o spray, você faz uma limpeza aqui nas sujeirinhas, nesses fiozinhos soltos. E aqui no elástico, você coloca o adorno que você preferir. Eu vou colocar uma borboletinha verde. E essa é a trança de hoje, uma trança com elos de corrente. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, pra eu continuar trazendo mais conteúdo pra vocês. Agradeço muito terem assistido. Um super beijo e até a próxima!